Roblox, mas eu não posso morrer Pessoal, então vamos lá aqui, ó Eu vou tá apertando aqui essa alavanca Para nós desbloquearmos a porta Porque, né, não podemos morrer aqui no início Boa, vamos passar aqui Não podemos cair Aê, aê, consegui, consegui, consegui Galera, assista a tua final Pra você ver se eu cumprir O desafio, mas eu acho Que não sei se eu vou cumprir inteiro Porque Parkour é difícil, né, pessoal Bora lá, consegui Agora estamos nessa fase onde, o quê? O inscrito tá sendo analisado Tá, vamos escapar desse hospital aqui Bora, e o nome do mapa tá Na descrição Boa, vamos pisar aqui agora No osso, boa Toma cuidado, Rafael Boa, eu não quero Que o vídeo acaba agora Ai, consegui, consegui, boa Aí, tá, vamos agora Passar por esse negócio aqui, porque esse negócio Aqui é pra passar, é tenso, hein, galera Muito, muito tenso Ai, ai Ai, quase que eu caí, quase que eu caí Ai, 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 ai Boa Que bom que esse mapa A pessoa não consegue empurrar Tá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Aê Boa Eu não sei porque eu tô pegando o checkpoint, pessoal Vamos lá, a gente vai conseguir Ai, ai, eu não posso morrer Ai, eu tô com medo Sinceramente, galera Boa Boa Ai, consegui Que alívio Porque essa fase estava muito difícil Tá, agora vai passar por esses Nossa Aê Boa Boa Consegui passar E agora o que? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou cair lá embaixo Ai, é pra cair lá embaixo Ai, ai, ai Boa Consegui, consegui Boa Nem sei porque eu tô pegando o checkpoint Oxe, nós estamos pisando aqui no osso de novo Ai, boa Eu tô conseguindo por enquanto, galera Ai, que bom que eu tô conseguindo Ainda não morri Ai, ai, ai Boa, 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 boa Aê Eu e a Cris estamos conseguindo passar Bora Bora lá Bora subir agora essa escada Imagina e vai lá Eu caio da escada e morro Nossa E essa sacanagem, galera Boa, 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 boa Ai, tá Deixa eu ver ela andar primeiro Eita Pega Eita Quase 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 Boa Aê Boa Consegui Passar Consegui passar, galera Consegui passar Ai, ai Mais uma fase Que é difícil Que eu consegui passar Ai, ai Não fiquei preso, né Não fiquei preso Ah, tá Esse aqui eu tinha ficado preso Bora agora então Pegar o elevador Bora lá Pegar aqui o elevador Boa, conseguimos aqui, ó Vou dar no início Aquela parte onde estava tudo quebrado Agora a gente entra aqui na porta Boa Que Que isso, cara Uma pessoa está sendo examinada Que isso, que isso E agora O que nós vai fazer Nós tem que entrar dentro daqui Aqui O cara me engoliu O cara me engoliu, gente Boa Ai Ai, pensei que eu já ia morrer Ah, não 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 Quando tem escorrega Boa, consegui Nossa, velho Pensei que eu ia morrer, gente Nossa, velho Eu não sabia qual era o teu próprio player Se não Nossa, pensei que eu não poderia pisar no vermelho Eu falei Aí complica, né Ah Pra ajudar a subir aqui Porque Você não ia ter como não, né Boa, galera Aí, ó Boa, 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 boa Aí, falta aqui, ó Conseguimos Oxi Aquilo ali é o coração Ali NÃO Ali NÃO Morri